Música Homens armados invadiram o curso supletivo na zona centro-sul da capital ontem à noite. Eles fizeram cerca de 50 alunos reféns. O supletivo fica nesta esquina entre a rua Maromba e a avenida Constantino Nery. Segundo informações, os dois homens armados entraram nesta sala e fizeram cerca de 50 alunos reféns. Toda a ação foi muito rápida, durou no máximo 10 minutos. Este professor foi um dos reféns dos assaltantes. Estava ocorrendo avaliação, atividades, os bandidos entraram e simplesmente renderam todo mundo. Eu como sou professor da instituição, como eu estava à frente, eles colocaram a arma na minha cabeça e fizeram todos os alunos de reféns. Depois do assalto, os corredores e salas ficaram vazios e as aulas foram suspensas. Este aluno também foi uma das vítimas. Mesmo com medo, ele diz que o jeito é enfrentar a situação. Medo sim, mas tem que enfrentar. Hoje em dia é realidade. A gente está vivendo hoje em Manaus. Após a ação, os suspeitos fugiram em uma moto com os celulares e relógios dos alunos. A polícia investiga o caso. E em Parintins, um ladrão com mais de 100 entradas na delegacia foi preso de novo. José Nildo Ramos Guerreiro Arânia foi encaminhado hoje pela manhã para a unidade prisional de Parintins. Ele é acusado de roubar a bolsa de uma senhora de 80 anos com todos os seus documentos, cujo nome não foi divulgado. A vítima é mãe de um sargento da reserva da polícia militar. De posse do cartão e da senha da senhora, Arânia sacou dinheiro e comprou até um motor rabeta. Acompanhe um momento que ele mostra para a polícia o local onde havia escondido a bolsa da mãe do militar. Você está apontando que está aqui a bolsa, é isso? Foi essa a bolsa que ele deixou aqui? Vamos abrir aqui. Documentos. Tinha um tablet aqui dentro, você sabe dizer, do tablet? Foi vendido. Foi vendido? Ah, tá, né? Nesta imagem obtida pela TV em Tempo, ele aparece fazendo saques na conta da vítima, num dos caixas eletrônicos da cidade. Arânia tem mais de 100 entradas na Delegacia Interativa de Parintins. É considerado pela polícia como um bandido inteligente. O que ele rouba aqui na região, ele vende em Santarém, no estado do Pará. E com o dinheiro, compra, em nome da companheira, mercadorias com motocicletas, televisores, fogões e outros eletrodomésticos. Tudo com nota fiscal, tudo legalizado. Arânia é um conhecido da polícia e da justiça, está no regime semiaberto e voltou a cometer crimes. São várias passagens na delegacia pelo crime de furto. Cada uma, né? E de ontem para hoje, a capital registrou vários assassinatos, entre eles de dois jovens. A repórter Roberta Cunha traz as informações, Roberta. Só na noite de ontem e madrugada de hoje, o IML registrou um total de 10 mortes. Oito foram por arma de fogo. E dessas, duas estão relacionadas a um duplo homicídio que aconteceu ontem, por volta das 11 da noite, na Avenida Mirra, no bairro João Paulo II, na zona leste da cidade. As vítimas são Arthur Flores de Lima, de 15 anos, e Jamerson Duarte Ferreira, de 20 anos. Os dois chegaram a ser levados ao Platão Araújo, na zona leste da cidade, mas não resistiram e morreram. Eu volto com você no estúdio. Obrigada, Roberta. E foi enterrado hoje o corpo do PM morto no conjunto Viver Melhor 4, na zona norte da cidade. A polícia ainda procura pelo terceiro envolvido no crime. O corpo do PM foi velado nesta igreja no Crespo, zona sul da cidade. O sargento Fredson José Cunha de Oliveira, de 39 anos, foi morto ontem, quando saía do apartamento dele, que está em obras, neste conjunto na zona norte. Ontem mesmo, a polícia conseguiu apreender o menor de 17 anos, que disparou contra o policial Ivan Alves Cunha, de 28 anos, conhecido como Negão. O terceiro envolvido foi identificado como Dieguinho, mas a polícia ainda procura por ele. A intenção inicial dele não era roubar o policial, não era. Era pegar uma camisa no varal, subtrair a camisa do varal, para poder disfarçar os outros assaltos que eles faziam anteriormente. Antes de chegar no local da morte do sargento, eles roubaram algo em torno de 10 celulares. O sargento foi tentar fazer a abordagem, pediu para ele levantasse as mãos. No momento em que ele levantou as mãos, ele já foi sacando a arma e atirando contra o sargento, tirando a sua vida. Os assaltantes usavam essa motocicleta nos assaltos. Em instantes, reajuste do gás de cozinha encarece o café da manhã. E ainda os famosos bolachões estão na moda de novo. A gente mostra já já. Legenda Adriana Zanotto